Olá meus queridos amigos do nosso canal, tudo bem? Eu espero que bem. Hoje vamos falar sobre Israel, esse tema que eu gosto tanto, uma terra que eu amo tanto. Inclusive no dia 9 de junho temos a nossa caravana pra lá, se você quiser ainda dá tempo. Tem um número de telefone aqui na descrição, que é só você chamar nesse WhatsApp, que é do Ricardo, e você vai saber os detalhes. Gente, sabemos que as profecias estão se cumprindo de forma acelerada em todos os sentidos. E eu sempre chamo a atenção pra vocês, quando nós olhamos para a sociedade mundial, como ela está se comportando, nós temos ali a plena convicção de que, olha, realmente está acontecendo alguma coisa. Quando nós vemos o que está acontecendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, enquanto tudo está oprimindo bastante, de repente o povo de Deus acende aquela chama de novo, que é o caso da Universidade de Asbury, e que se espalhou pra outras universidades o grande avivamento. Tudo isso é parte desse contexto dos dias finais, tá certo? Mas não quer dizer que vai acabar amanhã, que ninguém sabe a data. É um processo, é um processo, tá certo, gente, que nós estamos aí. Bom, o Brasil agora, sob um novo governo, ele, o que está acontecendo? Mudou a ideologia. E ele condena Israel. Bom, quando nós vemos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, o que Deus pede pra nós? Ore pela paz, o quê? Em Jerusalém. Abençoe essa terra e você será abençoado. Não é assim? O que o Brasil está fazendo? Hoje, ao contrário disso. E aí, que realmente o negócio pega pro nosso lado. E nossa terra, segundo as escrituras, pode pagar um preço caro por tudo isso. Vamos falar sobre isso e também a grande preparação de Israel para um confronto futuro contra o Irã. E como está aproximando, olha, da paz, do acordo de paz com a Arábia Saudita. Meus amigos, tá acontecendo. Dê o seu like se você gosta desse tema. E faz um comentário. Renato, traz mais temas assim, que aí eu faço mais vídeos pra vocês também sobre Israel e esse contexto bíblico aí. Então faz um comentário, combinado? E não esquece de se inscrever no nosso canal e no Facebook e seguir a página aí. Tá bom? Vamos lá? Bom, no meu Instagram eu tenho postado bastante coisa lá. E eu postei um vídeo do Olavo de Carvalho, que foi recompartilhado agora. Cara, o Olavo era embaçado em muita coisa, viu? No bom sentido, né? E aqui ele explica a Rússia o porquê que eles estão fazendo agora esse discurso conservador. Gente, nós temos que agora ser racionais, não emocionais, tá certo? Tem muita gente, né? Ah, não tem santo aí no mundo. Se tivesse santo, estava no céu. Vamos dizer assim. Então o professor ali, ele explica justamente essa pegada da Rússia, né? Que inclusive, há quem diga que seguindo as profecias, será em um momento em que a guerra estiver eclodindo no mundo, em que a Rússia se voltará contra Israel, né? Quais os interesses que a Rússia tem em Israel? Por exemplo, as águas israelenses, também a questão de combustíveis, tem muito interesse. Então a Rússia, ela tem a parte muito congelada, o que atrapalha muito a marinha dela, o que atrapalha ela muito de se expandir, vamos dizer assim, pelo mundo. Então se ela dominar uma terra como Israel, ela tem águas quentinhas ali, entendeu? Para a sua marinha. Então isso é um vídeo que eu tenho que fazer específico sobre esse tema, para a gente entender profundamente o que isso implica. Mas hoje, quem é aliado da Rússia? O Irã. E quem é contrário a Israel? O Irã. Israel está apoiando quem? A Ucrânia. Tá certo? Porque justamente, Irã está do lado de Rússia, de China, de Coreia do Norte, e o Irã promete continuamente acabar com Israel. Mas veja só, Israel pede à Assembleia Geral da ONU que haja contra o Irã para o bem da Ucrânia. Por quê? Para o bem da Ucrânia, a comunidade internacional deve agir contra o Irã e impedir que ele se torne um Estado nuclear, disse o embaixador de Israel nas Nações Unidas. A Ucrânia tem sido um campo de testes para o Irã, disse o Erdã, referindo-se à aliança militar Teheran-Moscou, na qual armas iranianas são vendidas à Rússia para o uso na Ucrânia, como drones armados. Suas armas agora estão sendo vendidas para alguns dos jogadores internacionais mais perigosos. Se é assim que a ameaça iraniana se parece hoje, realmente não consigo imaginar como será se o Irã se tornar um Estado nuclear. E é verdade, gente. É hora, não de a comunidade internacional acordar, mas de agir contra a ameaça iraniana. O Irã deve ser parado. A invasão da Ucrânia pela Rússia completa um ano nesta sexta-feira. Aí ele fez um discurso ali na sessão especial da ONU, se referindo tudo a essa questão. Israel continuará nossa solidariedade com a Ucrânia, apoiando esta resolução a qualquer outra que reflita nossa posição na ONU. Muito bem, então, isso daqui já é um ponto decisivo, porque nós ficávamos há alguns anos pensando como é que a Rússia vai se voltar contra Israel para a profecia se cumprir? Nós ficávamos pensando assim. E o ponto-chave está sendo o quê? A Ucrânia. Então, é aí que, como a Rússia já emitiu alertas contra Israel, já está meio que de bico virado, vamos dizer assim. E quando Israel decidir apoiar firmemente a Ucrânia, com armamentos, com defesa, alguma coisa assim, é onde a Rússia se voltará completamente ali contra Israel. Bom, então veja como o desenho vai sendo feito para que as profecias se cumpram, gente. Assim como nós pensávamos, poxa, como é que o terceiro templo vai ser... Eles vão querer construir para a profecia se cumprir e tudo assim. Nós ficávamos pensando, o acordo de paz. O acordo de paz que foi feito, o acordo de Abraão, ele está pavimentando esse caminho. Agora falta um player crucial, que é a Arábia Saudita, que nós vamos falar já já. E que está se aproximando. E quem está fazendo se aproximar cada vez mais? O Irã. Porque é uma ameaça incomum contra Israel e contra a Arábia Saudita. Entendendo? Então, tudo se desenhando para que a palavra de Deus cumpra. Ele está movendo tudo isso que está acontecendo agora, gente. Por isso que muitas vezes a gente não entende. Por que está acontecendo isso? É o agir de Deus, tá certo? Inclusive, no canal Exploradores da Mente, eu peço a você aí que se inscreva. Tem um link aqui na descrição. Nós postamos um vídeo hoje sobre o terceiro templo, gente. Então, você entrou no canal, você desce um pouquinho, já tem o vídeo aqui. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Ou você vai e digita aqui, Exploradores da Mente. Você vai encontrar. Tem um vídeo também sobre o livro de Enoque, muito importante. Mas esse vídeo aqui do terceiro templo, que Israel está preparando o terceiro templo, já, meus amigos, está forte. Nós fizemos ali todo um contexto para você entender desde o passado e até agora o que está acontecendo. Essa grande preparação. Israel está preparando o terceiro templo. Então, entra aí no canal Exploradores da Mente, tá bom? Bom, e aí, chega ao ponto crucial, onde complica para o nosso Brasil. O povo brasileiro, em sua maioria, apoia Israel. Mas hoje o governo não. Itamaraty, Brasil, condena Israel por anexação de assentamentos na Cisjordânia. Em um comunicado conjunto, Brasil, Argentina, Chile e México, disseram ser contra a decisão de Israel de legalizar nove assentamentos na Palestina. O Ministério das Relações Exteriores divulgou, nesta sexta, um comunicado conjunto com outras nações latino-americanas, em que condena a decisão do governo de Israel de legalizar nove assentamentos na Cisjordânia. Território, que eles falam, palestino ocupado pelo país desde 67. Território israelense, gente. Tá? Só que tem toda essa briga e diz, não, não é, porque sempre foi da Palestina, sempre... As provas estão aí históricas, arqueológicas. Se você fala assim, não, eu não acredito na Bíblia, né? Porque lá tá tudo descrito, né? Terra pertence ali a Israel. Aí você olha o quê? Vamos ver os achados arqueológicos? Tudo aponta o quê? Ao povo judeu. Mas essa briga não é de hoje e não é hoje que vai ser resolvido. Isso já vem, ó, há muito, muito, muito tempo. Só que hoje é incorporado um discurso, né, por essas pessoas que estão agora no governo e desta ideologia, junto com tantos outros no mundo afora, que condenam o quê? A existência de Israel, né? Eles se posicionam, né, na cabeça de muitos. Tudo ali tinha que ser palestino, né? E aí o Brasil agora toma esse tipo de atitude de condenar Israel. Pois é, meus amigos. Isso não é nada bom para o Brasil. A Bíblia é clara, né? Agora vamos ver o que vem pela frente. Agora na questão do acordo de paz que eu falei pra vocês. Olha só, gente. O Netanyahu, que agora se tornou de novo o primeiro-ministro de Israel. Paz com a Arábia Saudita é ligada ao objetivo de parar o Irã. Então nós ficávamos pensando, como é que vai ter esse acordo de paz? Como que vai acontecer? Então hoje várias nações já estão nesse acordo de paz, que foi feito por Jared Kushner, Donald Trump, o Greenblatt e várias outras pessoas ali, né? E que o Netanyahu participou na época, né? E que faltam alguns países-chave, como é a questão do principal, talvez, a Arábia Saudita. E que pode adentrar a este acordo muito em breve, justamente por causa da questão iraniana, gente. Então nós ficávamos pensando, como é que isso vai acontecer? Eis o motivo. A paz de Israel com a Arábia Saudita está ligada ao objetivo de impedir a agressão iraniana e abriria possibilidades econômicas para o Estado judeu e a região, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em discurso que ele fez lá em Jerusalém para a conferência de presidentes das principais organizações. O mundo árabe reconhece a primazia da ameaça iraniana, o que ajudou a aproximá-lo de Israel. Netanyahu promoveu a ideia de Israel normalizar seus laços com a Arábia Saudita, afirmando que tal movimento iniciaria uma mudança histórica na posição de Israel no Oriente Médio. Olha isso. Este é o objetivo no qual estamos preparando, estamos trabalhando em paralelo com o objetivo de deter o Irã. Os dois estão interligados. Seria um salto quântico. Olha só o que ele disse. Então eles estão preparando, né? E aí vem aqui, ó. Israel e a Arábia Saudita discutiram o desenvolvimento de relações militares e de inteligência. A Bloomberg informou na sexta-feira que Israel e a Arábia Saudita estavam conversando sobre preocupações compartilhadas sobre o Irã e diminuindo as tensões entre os dois países. De acordo com o artigo, pessoas de dentro das negociações disseram que Israel e o país árabe estão construindo laços militares e de inteligência mais profundos. Então, estamos a um passo de ver isto acontecer e vai ser um grande salto para a profecia se cumprir o acordo de paz entrando a Arábia Saudita. Israel aumenta consideravelmente seus preparativos para um ataque ao Irã. Mas, Renato, vai ser agora? Não. Vocês vão viajar para Israel agora? Não, não, gente. Os preparativos. Isso aqui é a questão ainda de alguns anos, tá? Na concepção de muitos aí. Nas últimas semanas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu realizou cinco conversas secretas sobre a questão iraniana, nas quais foi decidido aumentar significativamente o nível de prontidão israelense e a prontidão para um ataque às instalações nucleares da República Islâmica, informou o canal na terça-feira, né? Mas por que isso? Porque o Irã, gente, olha só, pode criar uma bomba nuclear com 84% de urânio enriquecido. Físico nuclear israelense e inspetor da ONU, diz que é difícil saber a verdade sobre o enriquecimento de armas por países desonestos, ó. Na verdade, a doutora Naama Sharit, uma física nuclear israelense, não tem certeza se o Irã realmente enriqueceu seu urânio com 84% de pureza ou, inversamente, manteve seu suprimento em apenas 60%, como ela afirmou, né? A bomba detonada pelos Estados Unidos em Hiroshima, para acabar com a Segunda Guerra Mundial, tinha urânio com pureza de 80%, né? Segundo elas dizem. Mas em entrevista ao Jerusalém Post na segunda-feira, ela afirmou que se os americanos tivessem tido tempo de chegar a 93%, 94% de pureza, a devastação teria dobrado. Então, essa é a busca, né? E muitos ficam na dúvida do real potencial que o Irã tem para construir, né? Aqui, qual porcentagem realmente ele está enriquecendo urânio para poder fazer esta arma nuclear? Então, é por isso que Israel, o quê? Ele tem vários planos e vem trabalhando nesses planos para que, no momento que eles acharem certos, né? Eles agirem, porque eles estão vendo o vizinho construindo algo que tem o potencial de destruir sua terra e falando, nós vamos destruir vocês. Então, vai chegar um momento que, inevitavelmente, se nada acontecer dentro do Irã de mudar ali esse regime, o confronto entre as duas nações vai ocorrer. Inevitavelmente, em um momento futuro. Muitos dizem que é daqui a alguns anos, né? Justamente porque ainda existem algumas etapas aí a serem cumpridas nisso. E esse será um confronto também que estará dentro das profecias, tá certo, gente? Bom, mas deixa a sua opinião aí, que é muito importante. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa um comentário. Renata, traz mais aí, quero saber mais. Deixa o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, ative as notificações. E aqui, todos os dias, vamos trazendo bastante informações sobre o nosso mundão e o que está acontecendo aí, tá bom, gente? Então, deixa aquele like aí. Estamos agora com mais de um milhão de amigos no canal. Muito obrigado a todos vocês. Agora é rumo a dois milhões, hein? Tô sonhando alto, hein? Então, já se inscreve aí. E, ó, o nosso Facebook também tá crescendo. Então, tá assistindo no Facebook? Clica aí pra seguir a página, tá bom? Que vamos crescer e crescer muito. Fiquem com Deus, vejam o vídeo sobre o terceiro tempo. Tá importante no canal Exploradores da Média. Forte abraço, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões. E aí E aí E aí E aí E aí